Sempre passei por aqui, mas eu nunca entrei. Vocês moram aqui há muito tempo? Mandaram uma mensagem da comissão. Tem um cara vindo aqui mais ou menos em 30 minutos, meia hora. Eu preciso que você me ajude a deixar aberto. Organizadinho, bonitinho, exposto. Você tá mentindo pra mim? E aí